Agora, a parte financeira começa também a dar ruim para quem tem muita grana. Você não acha que agora que eles estão começando a perder dinheiro com isso, será que agora não vai ter um olhar mais forte em cima da questão? A não ser... Você está entendendo? Você quer boas notícias ou más notícias? As duas. Claro que não. Não, é de conhecimento geral que os grandes bilionários internacionais estão construindo verdadeiros bunkers de autoproteção. Já li várias matérias sobre isso, não sei como se chama esse grupo de bilionários internacionais, o mesmo que entrou na cápsula e morreu lá no oceano, no submarino. Esse tipo de gente, esse tipo de fortuna, estão construindo estruturas de... para guardar alimento, para guardar alimento, para estruturas com grades de ferro, para se proteger dos pobres famintos, que provavelmente vão estar lá batendo numa certa altura. Não, eles não são solidários nem... Eles são egoístas, são pessoas... Eu não sei, é gente que tem coração de isopor. Eles não estão preocupados com a destruição da floresta, com a finitude da água. Ele vai querer guardar para ele o que restar de água no reservatório do planeta. Em suma é isso. E o resto que se dane. Então, cabe a nós, como sociedade, como maioria social, reorganizar essa coisa toda e dizer que não basta, não vão mais destruir a floresta, não vão destruir os povos indígenas, não vão tirar os povos indígenas das suas terras, porque são sagradas e são bem preservadas por eles, porque são os povos que sabem viver dentro da floresta. E nós, como consenso nacional e mundial, queremos a floresta em pé. Não só a Amazônia, mas no Brasil você está falando de vários biomas. Você está falando do cerrado brasileiro, que está sendo destruído pela monocultura do agronegócio, veneno, pelo Pantanal, que está sendo destruído. Então, o Brasil é um dos celeiros da humanidade. É um dos celeiros verdes. O que tem que mudar é a mentalidade econômica. O que tem que ter valor daqui para os próximos tempos é a economia verde, economia renovável, sustentável, que é o oposto da economia fóssil. Economia fóssil já era. Não é explorar petróleo na Bacia Amazônica, não. É jogar o Brasil como protagonista de uma nova possibilidade de vida, sem poluição, mas isso a sociedade vai ter que colaborar mudando também. Não sei se são carros elétricos ou carros movidos a uma energia limpa, mas o que a gente está falando aqui é que a humanidade só vai sobreviver se encontrar meios de viver com energia limpa. E, para isso, também tem que diminuir o seu consumo. Você imagina o que a gente tem de dispositivo celular, laptop, tablet e o escambal, escambal. Cada um tem três, quatro, cinco, sei lá quantos. Todo mundo vive completamente. Eu vivo, todo mundo vive totalmente pendurado nesse negócio. Imagine-se um dia, dois dias, uma semana sem energia elétrica para carregar os seus dispositivos. Vai dar um apagão geral e nós estamos muito próximos a acontecer isso, porque a energia elétrica não vai aguentar mais também muito tempo. Se apaga tudo, a gente não carrega nada, ninguém mais consegue se relacionar.